Música Ele está no seu segundo casamento, tem cinco filhos e três netos. Ele é mantenedor e diretor de uma escola e presidente do sindicato das escolas particulares da região de Arasatuba. Sempre jogou futebol, não sei se bem, mas pendurou a chuteira há dois anos. Olá, Waldman Biocat. Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção... Waldman, você nasceu em São Paulo e ficou lá até depois da faculdade. De que tipo de família você vem? Classe média. Meu pai era gerente de banco, classe média em São Paulo. Nada além disso. Nada além, mas isso é negativo? Não, eu classifico como muito bom. Muito bom. Como é que foi o seu relacionamento familiar? Ou é o seu relacionamento? Sua mãe ainda era viva, né? Minha mãe é viva, meu pai é falecido, faleceu em 1990. E foi a grande perda, a minha grande perda, foi a morte do meu pai. Porque a minha família, eu, minha mãe e meus pais, uma família muito, 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 muito unida e estruturada. É, mas parece que você se identifica mais com a família da sua mãe. É verdade. Por quê? É verdade. O meu pai, ele tinha um irmão, já falecido, né? E a gente não era tão próximo, né? Com a família. O Biocati, na verdade, eu levo no nome, mas a família, realmente, eu não tenho muita proximidade. Mas tenho muita proximidade com os Cantagari, que são os da família da minha mãe. Minha mãe, a família da minha mãe eram, meus avós tiveram oito filhos, quatro homens e quatro mulheres. E desses oito filhos, somente a minha mãe está viva, que tem 85 anos. Diz que a família, é a família da sua mãe que é muito voltada para esporte. Exatamente. Nós temos um histórico de esportistas, né? E por isso você, inclusive, talvez tenha te influenciado, você fez educação física na USP. Mas você não queria ser engenheiro advogado no começo? É engraçado, né, Arthur? Porque, na verdade, eu cheguei a disputar campeonatos paulistas. De basquete? De basquete, categoria infantil, juvenil, né? Meus primos sempre foram também esportistas. E, na verdade, eu estava entre direito e engenharia. Engenharia eu descartei, porque eu era péssimo aluno de matemática. São dois. Então, eu descartei. E o meu primo, que já é falecido, me influenciou na escolha da educação física. Por uma razão. Eu já trabalhava. E o curso de educação física, naquela época, ele era feito em meio período, apenas era de manhã. E ele ia fazer educação física, conversou comigo e eu falei, olha, vamos fazer sim. Aí nos inscrevemos no vestibular da USP, passamos e acabei fazendo o curso de educação física. E nessa, um cara que fez educação física, era esportista, nessa sua adolescência e o começo da idade adulta, você tem panca de quem foi namorador, foi? Vamos dividir em duas etapas. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos dizer assim, na primeira fase da adolescência, eu era muito tímido. Eu era uma pessoa tímida, eu usava um óculos fundo de garrafa, eu tenho quase sete de miopia, né? E magro, alto, na época eu era alto, 1,82m, tanto que eu jogava basquete. E eu era assim, muito tímido. Na segunda fase, aí eu comecei a despertar para esse relacionamento. E se deu bem? Eu acredito que sim. E você falou na época que eu era alto, me deu a impressão que você encolheu, não é? Porque o padrão da época era... Exatamente. Encolheu, talvez você já tenha chegado na idade de começar a encolher. A gente, quando passa de uma sete, quando passa dos 40, já começa a encolher. Des 40, é o nosso caso, né? Você citou aí o trabalho, você começou a trabalhar com 14 anos, você fazia o quê? Então, aí cabe assim um histórico, assim. Eu, com 14 anos, eu resolvi que eu queria trabalhar, a contragosto do meu pai. Meu pai não queria, eu queria que eu só estudasse. Mas eu tive o apoio irrestrito da minha mãe. E você sabe que, no fundo, o que a mãe fala, né? Prevalece. E eu acabei indo trabalhar, eu fui atrás de um emprego, eu por minha conta. Transferi o meu curso para a noite, no ginásio prestado. E eu fui ser auxiliar de escritório, office boy, enfim. E o que é que o trabalho nessa fase te deu para a vida? Me deu aquilo que a minha mãe disse que ele me daria. Responsabilidade. Responsabilidade. E com o salário, você fazia o quê? Em São Paulo, cheio de opções? Pois é. É o que eu te falei a respeito da minha família. Era uma família muito unida, uma família muito próxima. Era um núcleo muito próximo. Talvez você não acredite, mas o que eu recebia de salário, eu entregava na mão da minha mãe. E havia um costume, não sei se é pertinente, mas eu vou dizer. Claro. Havia um costume em casa. Minha mãe e meu pai, tinha um lugarzinho no guarda-roupa deles em que eles colocavam o dinheiro. Ficavam uma quantia qualquer de dinheiro, que eu não me lembro quanto. E diziam para mim e para minha irmã. Isso já com 14 anos. Minha irmã tinha 12 ou 14. O dinheiro está lá. Vocês podem pegar o que vocês precisarem, se for necessário. E eu acho que isso também ajudou muito na minha formação, no meu senso de responsabilidade, de respeito. Até de senso de administração. E a administração até do dinheiro, entendeu? Em 66, quando você entrou para a USP, você começou a interagir com o centro acadêmico. E no ano seguinte, já era presidente do centro acadêmico da Escola de Educação Física. Você sempre foi assim um ser político? Arthur, o ser humano, na sua essência, ele é um ser político. Mesmo que ele não concorra a nenhum cargo, mesmo que ele não seja vereador, deputado, o ser humano é político. Mas você exerce a política no seu dia a dia, certo? Então, eu sou um ser político, sempre fui. Aliás, eu fui ser político, um ser político desde a minha adolescência. Porque eu já, quando fazia o ginásio, eu já interagia com a União Brasileira dos Estudantes Secundários. Entendeu? Era meio aparecidinho ou não? É o que eu falei, na segunda metade da minha adolescência eu comecei a aparecer. Apareceu um pouco. É que tipo de aluno você foi, Waldman? Vixe, agora os meus alunos vão me dizer, claro. Não, mas o mais importante é transparência. Eu fui um aluno mediano. Mediano. Eu nunca fui um aluno brilhante, nunca fui o primeiro da classe. Vou confessar a você. No antigo ginásio, hoje o ensino fundamental, eu fui reprovado. Entendeu? E nem por isso eu não consigo. Às vezes a gente tropeça, em vez de cair, anda para frente. Então eu fui um aluno mediano. Ô Waldman, apesar de ter sido mediano, você ganhou um carro do papai no final, no último ano da faculdade. Que carro foi? Essa história é interessante. Isso era o ano de 1968. E o belo dia, meu pai, começo do ano, meu pai me deu um Volks, 65. 65 em que ano? 1965 e o ano de 1968. 68. Não foi um carro zero. É, mas para a época, só com três anos de defasagem, era ótimo. O Fusca, 65, e que foi comprado, veja bem, uma parte dele foi comprado com aquele dinheiro que eu dava para os meus pais desde os 14 anos. Ah, que bacana. E o seu pai deixou claro isso? Deixou bem claro isso. Aqui está a parte do dinheiro que você. Você disse que a grande virada da sua vida profissional aconteceu no Grupo Experimental do Estado. Que grupo era esse? O Grupo Experimental da Lapa, chamado assim, foi uma experiência, com o próprio nome disso, uma experiência em educação. Já existiam os colégios vocacionais, mas que atendiam uma elite. E eram colégios que contavam com todos os recursos possíveis, laboratórios, enfim, da época, todos os recursos possíveis. A Terezinha Fran, que foi idealizadora desse experimento, ela fez diferente. Ela criou quatro grupos experimentais em bairros da Lapa, próximos da Lapa, em que você ocupava um prédio do Estado e que você ia ter as mesmas condições que as outras escolas do Estado tinham, sem nenhum privilégio. Só que nós éramos contratados, professores de ciências, de matemática, de física, enfim, física não porque era ensino médio, mas de todas as áreas, inclusive de educação física, e nós interagíamos todos na condução dos destinos da escola. Então você ali não era só professor, na verdade eu era contratado por 36 horas semanais e na verdade eu dava apenas oito aulas e a gente interagia em tudo, desde a limpeza do prédio até a direção do colégio. E você falou que vocês tinham uma atividade que fazia os alunos pensarem e isso não interessava ao governo. Por que é que não interessava? Na verdade nós não tínhamos uma atividade que fazia os alunos pensarem, nós fazíamos os alunos a pensarem e a ser seres críticos. Evidentemente você vivendo num momento de ditadura, ditadura, vamos dizer assim, bastante com muita ênfase na repressão, num determinado momento essa experiência acabou porque não interessava a eles. Hoje você é dono de uma escola particular, os seus alunos são seres críticos? Você contribui para isso? Arthur, eu, sem falsa modéstia, é o que eu pretendo sempre e eu sempre digo aos alunos o seguinte, quando eu disser um não para vocês, vocês nunca aceitem esse não sem que eu tenha uma boa explicação a dar. O não pelo não, não aceitem de ninguém, porque quem diz o não pelo não e impõe é um ser ignorante. É verdade que no início dos anos 60 o salário de professor era aproximadamente o salário de um juiz de direito? É, era sim. Isso eu posso comprovar para você, porque em 60, 59, 60, quando a indústria automobilística começou a florescer no país, quem comprava carro? A não ser os ricos, muito ricos que importavam os carros, mas quem comprava o carro nacional? Eram médicos, juízes e professores. E professores. Um bom professor seu, com carga completa, tem esse salário hoje de juiz? Eu não diria que chegue ao salário de juiz, mas alguns chegam bem próximo disso. Mas, há uma ressalva, são professores extremamente profissionais e itinerantes, porque não dão aula só em Alassatuba. Eles dão aula em Alassatuba, quer dizer, são professores itinerantes. Sem o quê? Eles não conseguiriam ter esse salário próximo. O Rui Barbosa diz que igualdade é tratar com desigualdade, os desiguais na medida em que se desigualam. Salarialmente falando, você se considera justo? Eu acredito que sim. Acho até que se as condições permitissem, eu poderia até, quem sabe, estar sempre melhorando isso. Mas, eu me considero um bom patrão. Ter sido professor influencia esse seu olhar de justiça para o professor? Com certeza. Com certeza. Eu já estive do outro lado do balcão. Na faculdade, você conheceu sua primeira esposa, a Cecília, que é de Alassatuba, e se casaram em 1970. Você fez o primeiro concurso no mesmo ano, para o Estado, e passou. Dois anos depois, você assumiu a direção de uma escola estadual. Aí você descobriu que a direção era o seu caminho. Por que era o seu caminho? Eu tenho que voltar um pouquinho. Exatamente quando eu te disse da minha experiência experimental. Eu gostei daquilo, daquela coisa de ajudar a conduzir uma escola. Tanto que eu, quando fui escolhido para ser diretor de um colégio, comparando com o E aqui de Alassatuba, tinha mais de dois mil alunos na época, eu tinha 25 anos e eu fui escolhido para ser diretor. E eu me dei muito bem, porque era aquilo que eu gostaria de fazer. Mais do que dar aula. Mais do que dar aula. Eu me encontrei aí. Vocês tiveram dois filhos e em 1977 se mudaram para Alassatuba, que era a terra da Cecília. No ano seguinte se separaram. Foi difícil se separar nessa época? Toda e qualquer separação é difícil. E eu optei por ficar em Alassatuba, por conta dos meus filhos. Eu não queria ficar distante deles. E aí surgiram oportunidades. Eu havia trazido uma cadeira para cá, que eu tinha no Estado. Então eu já tinha um emprego. E busquei outros. Foi quando apareceu um outro emprego. Nós vamos falar sobre isso já já. Questão de opinião volta já. Obrigado.